Hein, vagabundo? Olha aqui, ó. Desgrava um ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara ficou rompendo tanto assim, ó. Olha que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Com vontade de meter uma mão na orelha de um cara desse. Olha. Aqui, ó. Safado. Não tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ó, safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tava andando na rua. Eu moro aqui. Safado.